Rafael, Expo Empreendedor 2021, ano desafiador, fala pra gente o que representa e o que é esse evento. A Expo Empreendedor é uma feira de negócios que visa negócios. Nós temos expositores de segmentos diversos que fornecem produtos, serviços, franquias, soluções para empresários, empreendedores que estão começando, para aqueles que estão se reciclando. E a gente ultrapassou aí uma fase nunca antes vista e estamos nos recuperando muito bem. Em 2021, nós crescemos, tínhamos uma demanda reprimida de empresas, pessoas que não tinham opção, estavam muito confinadas e estavam ávidas em empreender. As pessoas precisam gerar renda, o desemprego está em níveis nunca antes vistos. Então, o empreendedorismo nunca foi tão importante. E é isso que a gente faz com a Expo Empreendedor. A gente fomenta o empreendedorismo do micro, do pequeno, do grande, do individual. Essa é a nossa missão com a feira. Bacana, Rafael. Eu quero estar com vocês ano que vem. Vocês estão de parabéns e até uma próxima, viu? Olha, a gente agradece demais, novamente, a presença. Todas as parcerias cuidamos muito bem para que a gente tenha aí uma vida longa com os nossos parceiros. Então, nós que agradecemos, é uma honra recebê-los. Rubens, Expo Empreendedor 2021, um ano desafiador. Fala para a gente, pessoal que está assistindo, o que representa e o que é esse evento. Bom, para a gente representa esse volume de pessoas de demanda que estavam reprimidas e se reinventando. E ainda mais agora, nessa fase atual, em que todo mundo precisa se modernizar, se adaptar ao novo sistema, a esse novo formato, a essa nova visão. Captar cada vez mais clientes. Fazer esse networking que agora está muito na moda e não vai parar. Então, eu acho que a Expo Empreendedor cada vez mais está crescendo, buscando cada vez mais parceiros em relação a isso e trazendo cada vez mais networking. Tendo em vista aí que você vê aqui a média de pessoas fazendo essa parte de não só palestras, expositores, tem uma sinergia muito grande. Então, eu acho que esse ano é um ano de renovação mesmo. Então, o pessoal acordou para essa mudança e eu acho que agora é um novo passo para a gente seguir para 2022 e ir com tudo para enfrentar esses novos problemas que vão surgir daqui para frente. Rubens, você tem algum site, algum telefone de um futuro expositor que iria participar da feira de vocês? Temos sim. É só entrar lá no www.expoempreendedor.com.br. Lá tem todas as informações, as informações de 2022, site, telefone, tem e-mail, tem tudo lá. O pessoal vai encontrar todas as informações lá. Rubens, muitíssimo obrigado, sucesso, até uma próxima. Obrigado, obrigado a todos vocês. Jéssica, Expo Empreendedor 2021. Falei agora com Rubens, com Rafael. Fala um pouquinho dessa organização e o que é, o que representa esse evento. Bom, nós somos um grupo de mídia com várias marcas no mercado e dentre elas a Expo Empreendedor que está em ascensão. A cada edição vem surpreendendo, até porque essa edição de 2021 de todas foi uma das mais especiais, porque a gente está retomando agora de um momento de crise, que foi difícil para o empreendedor se manter. Algumas empresas, infelizmente, não conseguiram se manter. Então, a gente fez essa edição, decidimos fazer esse ano, para dar essa oportunidade para as empresas serem vistas, principalmente no evento presencial. Então, a Expo Empreendedor, ela é aberta a todas as empresas, de todos os segmentos, seja um microempreendedor, às vezes que está começando, ou empresário que já está consolidado no mercado, mas precisa fazer esse networking, precisa ter mais contato com o seu cliente. Então, a gente gera negócios, traz o cliente, traz a empresa e faz essa fusão que é bom para ambos os lados. É interessante que, além da exposição, a gente percebe que também tem palestras na exposição de vocês. Sim, é feira e é congresso também. Então, temos as empresas, expositores, e simultaneamente, acontecem as palestras, que são nos dois dias de evento, durante todo o evento. E vários dos palestrantes são expositores também, que estão conosco aqui o dia todo. O que dá oportunidade para o visitante, além de assistir a palestra, ter esse contato direto, esse contato mais próximo com o palestrante, com essa empresa. E temos várias franquias também, às vezes, vem visitantes que estão querendo ingressar no mercado, mas ainda não sabem como fazer, não tem muita ideia. Então, a gente proporciona esse ambiente todo favorável para o consumidor, para o empreendedor, para o cliente, enfim. Uma coisa para 2022. Tem alguma novidade aí vindo no ar? Ah, são várias. Na verdade, a gente já está com outra edição já agendada. Essa outra edição provavelmente acontecerá no segundo semestre de 2022. A gente já está com essa próxima edição, já com 20% do evento já fechado. E, com certeza, vai ser outro grande sucesso. Bom, Jéssica, sucesso aí para vocês e até o próximo evento, viu? Para nós. Até mais.